Fala aí, galerinha do Siga Collector! Primeiramente, gostaria de desejar um feliz ano novo! Que Deus esteja presente em todos os nossos corações! E agora a gente vai fazer um unboxing especial dessa Barbie de 60 anos! Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando Vocês querem que eu faça o review dessa Barbie? E todo mundo quer que eu abra essa Barbie e coloque fotografia delas hoje! Então, gente, vamos lá pra esse unboxing! Curta, comenta, compartilha e salva! E muito obrigada por vocês estarem conosco durante todo esse ano! Que 2022 seja um ano de sucesso e realizações pra todo mundo! Siga Collector! Fala aí, galerinha! Então, hoje o nosso unboxing é dessa Barbie Ela é uma Barbie que é inspirada na Barbie de 1959 É dos 60 anos da Barbie É uma Barbie Signature E essa Barbie aqui é destinada a colecionadores Como está aqui, ó Ela é maravilhosa! Aqui, ó! Barbie 60 anos! Inspirada na Barbie de 1959 Então, foi celebração ao aniversário da Barbie E vamos para o nosso unboxing Aqui, é o certificado de autenticidade da Barbie Que é dos 60 anos do aniversário Olha que linda! Da Mattel! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos ver se eu relaxo. Fico aí, saiu. Mas aqui não está saindo, tem esses botõezinhos aqui, são os botões especiais, aqui deixa eu dar uma olhada. Olha que boneca linda, esse aqui é um selo da Barbie de 60 anos de, que ela é inspirada na Barbie de 1959, olha que selo bonito. Olha que cabelo platinado, maravilhoso. Olha a pintura desse rosto gente, que rosto mais lindo. Ela vem com esses brinquinhos aqui prateados, o cabelo dela vem com esse coque lindo, olha que coque lindo. Olha atrás aqui o cabelo, um cabelo maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Aqui ó, essa Barbie, apesar de ser uma Barbie inspirada nos 60 anos, geralmente essas Barbies aqui não tem articulações. Eles fazem dessa forma aqui, porque eles acham que fica mais bonitinho né, o corpinho da boneca. Então aqui ó, é o corpinho dela, aqui a roupa que vem com esses botões, que eu vou aqui colocar, que eu tive que tirar para poder tirar o vestido né, tirar o plástico. Olha aí ó, olha que boneca bonita, olha que maravilhosa. O vestido dela, ele é assim ó, tá vendo? Ele tem esse detalhe aqui, que fica aqui em cima, maravilhoso. Aqui tem uma fita de cetim, que vem até aqui atrás, preso nesse botãozinho. Aqui o vestido, ele é todo com glitter, e o glitter cai aqui, tá caindo tudo aqui. Aqui ó, no vestido, ele tá preso aqui com alguns detalhezinhos aqui que eu não vou tirar, tá? Vou deixar ele assim porque ele tá muito bonito. Ele tá preso aqui também ó, amarradinho aqui. E olha só como que esse vestido fica, maravilhoso. Aqui na boneca, é uma boneca que tem aquele modelo mais da Barbie Basic que saiu. É um modelo mais elegante, um modelo de desfile. É essa boneca, tem esse modelo de desfile. A unha dela é pintada, ela tem uma sandália, olha a sandália dela. Que é a unhinha da sandália, não sei se dá pra ver aqui ó, vou tentar aproximar bem. Também, a unha dela tá pintada, essas sandálias lindas. E uma boneca maravilhosa, gente, pra comemorar esses 60 anos da Barbie. Aqui, o pedestal dela, é só colocar ela aqui ó. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês como essa boneca é bonita. Galerinha, que boneca maravilhosa. Essa boneca é linda, o vestido dela é lindo. Comenta aqui se você gostou e deixa aquele like. E feliz ano novo! Sucesso! Beijos!